O Boxster? É o Turbo S Ah, já passou faz tempo Nossa Cadê? Acaba aí, Porsche Acaba 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 É Ferrari É Ferrari Acaba Vai, vai, vai Na tua frente Tem uma Ferrari Vai mais pra frente Muito longe Nossa Tá bom aqui Não vai sair agora? Vai, acho que vai Vai, acho que vai Olha aqui Olha aí É É É É É Caramba E é daquela cor Vou fumar o Camaro É 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 Esse carrinho aqui vai fumar Peraí